Às vezes leva a vida como se não tivesse importância Um milagre que você não percebeu Quantas vezes acorda de manhã e nem agradece a vida Que ele te deu Não deixe escapar entre os dedos Aprenda a dar valor no que tem Pare de achar que tudo acabou Confie em Deus apenas uma vez Sem ele você não retorna pra sua vida Sem ele você não vai voltar a sonhar Enxergue o que ele fez pra você se sentir feliz no seu mundo Chega de complicar Ele só está esperando você voltar Chega de negar tudo que está ao seu redor Não deixe escapar entre os dedos Aprenda a dar valor no que tem Pare de achar que tudo acabou Confie em Deus apenas uma vez Sem ele você não retorna pra sua vida Sem ele você não vai voltar Vai voltar a sonhar Pare de achar que tudo acabou Pare de achar que tudo acabou Sem ele você não vai voltar a sonhar Vai voltar a sonhar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho